É uma grande honra trabalhar para as melhores companhias do mundo, mas também uma grande responsabilidade. Os passageiros, como o Clube de Santos, as expectativas são uma pontualidade, serviço, segurança muito alta, mas eu gosto para trabalhar. Você está assistindo para os Santos mesmo? Sim, desde pequena, desde criança. Você assistiu a final da Libertadores? Sim, assisti. Eu estava trabalhando, só que eu cheguei em casa e fui assistir com o meu avô, com a minha amiga, e foi super, foi em casa mesmo e nós ficamos muito felizes. Se uma situação como essa te motiva a trabalhar melhor, você fala, pô, hoje é especial. Sim, na verdade eu estava de folga esse fim de semana, mas eu estava super empolgada esperando esse momento. É uma honra trabalhar com o Lufthansa, porque ele é uma carreira muito importante, não só na Europa, mas também no mundo. Nós nos conectamos, não só países, diferentes destinos, mas também pessoas com diferentes backgrounds, de diferentes idiomas, e, claro, fãs de futebol, fãs de futebol, fãs de futebol, fãs de fãs do mundo. Eu gosto bastante do Neymar, do Ganso, eu gosto bastante do Elano também, eu admiro bastante eles. Neymar, Neymar. Eu vi o Neymar no fim de Augusto na Alemanha, no jogo Alemanha e Brasil. Ótimo, eu gosto dele muito, acho que ele é um grande jogador para 2014.